Salvações Netmeláticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do Netweb, do Youtube e estamos então aqui a jogar Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Vamos agora continuar aqui a gravar, não é? Portanto, estamos a gravar, vamos aqui a explorar. Aqui é a hora deste lado, nós já temos os quartos. Pronto para resolver mais uma trabalhada binacional? Deixa isso comigo. Livre só o Clank. Ah, é uma esfera de peso? Vai tornar pesado qualquer objeto em que toca. Parece bastante óbvio quando dito em voz alta. Então, o que é que está nesse teu livro? Oh, a mais atualizada compilação de conhecimento do Universo, catalogada pelo meu pai. E quem é ele? Acho que o conheces como o Canalizador. Ele é o teu pai? O que é que ele está a fazer agora? A gozar as suas primeiras férias? Dezembro. Então, deixou-me no comando. Estou a dar o meu melhor, mas é difícil estar à altura, mesmo que o universo não está em perigo. Estou a bloquear. Aquela serra deve ajudar a abrir o caminho. Ok. 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 Não tinha visto a set. Não tinha visto a set. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fácil. O que é isso? Era só apontar e dizer coisas como Isto é uma lista telefónica Blarkiana Isto é um dente Gertrude Isto é um poema de amor de Terra Clore Oh sim Tenho de escrever isto porque foi Incrivel Como vão as coisas com as tuas Relativamente bem Ela entrou no meu sério e viu as minhas memórias É isso que os miúdos fazem hoje em dia Estou tão desatualizado É interessante Para sósias dimensionais O Ratchet e a Rivot Têm diferenças surpreendentes O Ratchet não tinha receio de robôs Quando o conheceu Mas a Rivot tem Talvez a tua dimensão seja a exceção Talvez nenhum dos outros Ratchet das outras dimensões goste de robôs Espero não estar a interromper o teu processo Mas acho que há mais esferas para encontrar Não sei Isto vai pôr-me um peso em cima O que é isso? Eu tenho que buscar aquela. E quanto mais as ajudar a encontrar o caminho, mais entendo e consigo reparar. Tudo. A serra está a bloquear o caminho. Se conseguir arranjar forma de abaixar. A serra. ... ... ... A serra. Vamos lá. 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 A Anomalia de Blizzard foi reparada. Bom trabalho, Frank. Obrigado. Obrigado eu. E lembra-te, a confiança é a chave. Vamos tratar do entupimento. Oh, sim. Enviei os melhores da equipa para arranjar um pouco e eles ficaram felizes. Funcionou! Distribuição hidráulica restaurada. Olá. Com isto resolvido, já devemos poder usar o elevador. Está na hora de extrair o alto de face. Estamos quase lá Usamos a procuradora, obtemos o quarto de base Reparamos o dimensionador Caso não tenha outra oportunidade de o dizer Obrigado Não fiques lamechas agora, parafusos Ainda não acabamos E olha, o esquadrão dos manos está de volta E olha, o esquadrão dos manos está de volta Não consigo deixar de pensar No quê? Ainda não sabemos o que é que aconteceu ao Blizzard da tua dimensão Queremos saber Depois podemos impedir que aconteceu mesmo nesta dimensão Ah, não tenho para onde ir Obrigado Primestre mortes, desçam Ok, ok E o final E aí Ok, chegamos 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 Ok Ok, chegamos Ok, chegamos Ok, sai Bem, pessoal, ficamos até por aqui, mais um episódio de Ratchet, não é? Portanto, estevemos ali a ajudar a recuperar a dimensão. E, pelo menos, o Doutor Nefario, sequer, ele está a inventar aquele valor, não é? Aquele valor é exorbitantemente elevado. E, então, ele quer capturar os Lomax, não é? E nós vamos tentar reparar o quartzo, portanto, o cristal que não correu muito bem com o perfurador. Então, aquilo partiu-se tudo, então, vamos ver se a lenda é verdadeira. Portanto, fiquem atentos ao próximo episódio de Ratchet, é claro, uma dimensão à parte. Não esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Deem-me o vosso feedback. Eu sou o Netero, muito obrigado por ter assistido o NetWeb. Peace of Razer!